Meu primeiro centavo com mais um vídeo por aqui, o vídeo de hoje vamos falar do vulcão lá de Cumbre Viegas, né? O vulcão lá da ilha de Palmas, que tá causando tanto alvoroço aqui no Brasil, principalmente no litoral do Nordeste, né? Acho que tem no Rio de Janeiro também, e algumas, alguns youtubers, inclusive até um geofísico, falando em ondas de 800 metros a 1 quilômetro, e o que isso tem a ver com o canal? Primeiramente, o que tem a ver é que as pessoas, elas, em vez de anunciar algo que possa edificar as pessoas, alguns estão cumprindo o mesmo papel dessa imprensa, de alarmar as pessoas, ninguém vai dizer uma notícia boa, já viu? É a mesma coisa, uma vez o Silvio Santos falando, que tinha um camarada, um rapaz numa rua, o cara era, sabia de tudo, o cara era engenheiro, consertava tudo, mas ninguém conhecia o cara pelas qualidades dele, só conhecia o cara porque ele era, na época, né? Ele era careca. Ah, o careca? Eu conheço o careca, mas não sabia, mas ninguém via as qualidades. É isso, as pessoas, elas só veem as coisas ruins. Agora, quanto é a possibilidade desse vulcão entrar numa mega erupção, e acontecer esse tsunami, para andar mais ou menos 4 mil e poucos quilômetros até a costa do Nordeste? As possibilidades são mínimas. Vamos dizer que pode acontecer, pode, mas nem o vulcão de Krakatoa, que foi uma das maiores erupções de todos os tempos, no século XIX, aconteceu algo semelhante assim. Então, isso eu estou falando de acordo com dois especialistas em geofísica. É o que eles dizem, as pessoas, elas só querem ver as coisas ruins, nós só queremos saber das coisas ruins, por isso que ficamos o dia todo assistindo noticiários ruins. Ah, porque o fulano lá, coitado, o fulano foi atropelado, o fulano morreu de tiro, o fulano isso. A gente vai ficando assistindo essas notícias, a gente vai ficar absorvendo isso aí. Muita gente com pânico. Tinha muita gente com pânico. Você sabia que isso pode causar até suicídio? E as pessoas ficam postando isso, não sabem o mal que eles estão fazendo. As pessoas não sabem o mal que eles estão fazendo isso. Já viu? É a mesma coisa da pessoa chegar e falar assim, ah, eu vou começar a te dar um apoio moral, pelo menos um apoio moral. Vou te ajudar, mas começa a falar um monte de coisa ruim, coisa ruim do passado. Foi igual o rapaz, esse também que é geofísico também, que ele falou na época, ele tinha 19 anos, na época ele era, ele não negou no testemunho. Eu era um bandidinho, roubava as coisas, mas nunca matei ninguém. Isso tá nos autos lá. Só que já se passaram mais ou menos, estavam 35 anos agora, só que ele teve que se mudar, porque as pessoas estavam julgando ele pelas coisas ruins. Mesmo ele tendo conseguindo passar na faculdade, mesmo ele tendo conseguido um concurso na Petrobras, ele é geofísico, o cara trabalha com esse negócio de projeto de pré-sal e tudo. E mesmo assim as pessoas continuavam no lugar julgando ele. As pessoas só vão julgar umas coisas ruins. Vai falar assim, ah, o tsunami vai entrar em erupção. Olha, pode haver um tsunami. O vulcão pode entrar em erupção. Pode haver um tsunami no Brasil. Esteja em alerta. Aí qualquer onda, qualquer ressaca, as pessoas vão entrar em... Isso pode causar também uma diminuição no turismo. Tem muitos youtubers aí pregando isso. Por quê? Porque é mais fácil você pregar isso aí do que ficar pregando as coisas legais que possam identificar as pessoas, que possam melhorar a vida das pessoas. É igual aqui, eu estou fazendo... Olha um teste. Eu fiz aqui a estante. A estante não está arrumada. Mas tem gente que olha, mas vai olhar aqui. O que eles vão olhar? Eles vão olhar o fundo. Entendeu? É isso. Eles vão olhar o fundo. De repente a pessoa está postando alguma coisa. Não, eu vou prestar atenção aí no fundo ali. Né? É isso. As pessoas vão prestar atenção na notícia ruim. Né? É... Mais ou menos isso. É igual o... Quando acontece uma coisa, o cara pode ser o piloto top. Um grande piloto. Mas só vão saber depois o nome dele se aconteceu um acidente com o avião. É isso. Mesma coisa do vulcão lá. O vulcão, ele... As pessoas, elas só vão querer saber as notícias ruins. Ninguém vai querer saber da qualidade. Hoje em dia as pessoas não querem saber da qualidade das pessoas, do que pode acontecer. Só vão querer saber das notícias ruins que vão acontecer. De ficar murmurando. Eu tenho me policiado bastante nisso. A murmuração é a pior coisa que tem. Porque você fica assistindo. Eu mesmo não assisto mais televisão. Eu não assisto mais televisão. Vejo umas séries. Eu estou vendo... Estou acompanhando uma série agora. Porque a gente encara como entretenimento. Essa round six. Round six. A gente é legal. É bacana. Tem uma lição legal. Mas é muito violenta e tudo. Mas a gente tem que ter como entretenimento. Porque ficar com essas coisas na nossa cabeça, a gente vai acabar enlouquecendo. Muita gente pira. Quando houve aquele negócio de 2012, teve pessoas que se mataram. Isso é sério. É realmente... Principalmente pessoas de algumas religiões ficam pregando. Ah, Jesus está chegando. Não sei o quê. Olha, vai ser agora. Eu sonhei com uma onda gigante vindo na minha direção. Então, a engraçada onda não vai atingir ela porque ela é especial. Vai atingir todo mundo. Vai atingir quem é cristão. Vai atingir quem não é cristão. Vai atingir pessoas que são muçulmanas. Vão atingir católicos. Vão atingir umbandistas. Vão atingir todo mundo. Não vai ter distinção não de raça, credo, religião. Entendeu? Entendeu? Ele vai atingir todo mundo. Se acontecesse algo semelhante a isso. Lá na Indonésia, quando houve aquele tsunami, atingiu todo mundo. Então, gente. Vamos parar de pensar nessas coisas. Vamos parar sim. É bom saber a notícia. Sim, é bom. Mas nada que possa influenciar aqui. É interessante isso. E o vídeo de hoje acaba aqui. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Agora vamos fazer pelo menos dois vídeos por semana. E ver se aumenta a relevância. Porque a relevância, depois que eu fiquei um mês sem fazer vídeo, a relevância do canal diminuiu muito. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal.